Com o objetivo de proporcionar exames radiográficos de alto nível, de modo a contribuir para um diagnóstico preciso e um tratamento eficiente, nasceu a Clínica Center X Tomografia e Radiologia Odontológica. Sem esquecer o lado humano, não abrindo mão do comprometimento com o bem-estar do paciente, oferecemos um atendimento personalizado por uma equipe pronta e orientada a atender todas as solicitações dos cirurgiões dentistas, médicos e demais profissionais de saúde, oferecendo que há de melhor em radiodiagnósticos odontológicos, no intuito de contribuir para o sucesso do tratamento. Realizamos exames periapicais, bite-wing, indicada na visualização das coroas dos dentes posteriores, panorâmica, visualizando o complexo maxilomandibular, numa só tomada radiográfica. Teleradiografia de perfil ou frontal da face, carpal, idade óssea, uma maneira de descrever o grau de maturação dos ossos de uma criança, podendo prever a sua altura quando estiver adulta. Radiografia panorâmica especial para ATM e seios da face, uma imagem radiológica das cavidades cheias de ar na parte anterior do crânio e outros. Dr. Dalva Antônio Cardoso, cirurgião dentista e radiologista DTM, que é um termo dental que descreve um conjunto de sintomas que resultam quando a mastigação, músculos e articulações mandíbula não funcionam juntas corretamente. A dor orofacial e sono, área da odontologia que permite ao dentista atuar no tratamento dos distúrbios do sono, como o ronco, a apneia obstrutiva e o bruxismo. Ecologicamente correta, a clínica Centerx não utiliza produtos químicos. A imagem é imediata e propicia ao paciente a menor exposição à radiação. Clínica Centerx, tomografia e radiologia odontológica, sem atrasos, fácil estacionamento, encaminhamento dos exames direto ao profissional responsável, além da ética e transparência, honestidade, compromisso com a qualidade e inovação. Clínica Centerx, tomografia e radiologia odontológica, Praça Floriano Peixoto 201, ligue 3351 1767. Mais informações, acesse o site www.centerxradiologia.com.br.